Aí, onde você vai? Dibra, Kaique! Dibra, Dibra! Ah, você está segurando a bola, Zé! Você está segurando a bola, porra! Falta dos caras, pô! Ele segurou a bola! Aqui não é feminino! Não, não! Ele segurou a bola! Vai, vai, vai! Aqui não é feminino, não! Ah, foi mal, X! Foi mal, goleiro! Foi mal, X! Olé, X! Solta lá! Joga no piá, porra! Não, joga lá! Não, joga lá! Para cima, Igor! Futebol beneficente! Nossa, que inicio! Estou sozinho! Estou só! Vem, pega ela! Aí, ó! Tá vindo não, Pia? Vai atrás! Comece aí! Comece aí! Passa, passa, Chitelson! Chitelson! Aí! Chitelson! Nossa! Barulho de estilingue, mano! Mó barulho de estilingue! Com a unha na bola! Vamos, pô! Nossa! Ladrão, Pia! Ladrão! E aí, Gui! Porém, grava lá na rua! Cuidado da grade! Cuidado da grade! Tem ladrão atrás também! Tem ladrão atrás também! Nossa! Contra dois! Que passe aí, Talo! Que categoria aí, né, Gui! Pegou, eu vi! Pegou, pegou, pô! Pegou no Pia! Agora, Igor! Caraca, Igor! Vai, Igor! No seu pé! Ele é liso, velho! Caraca, hein, Pia! Vai! Ô, louco! Boa! Vai! Vai! Vai, Igor! Vai! 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 Vamos, então! Caraca, estava no pé Currula 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 Vai presa, vai pra cima Chuta no gol, mano Porra, Edson, que pidei chum, o que, velho? Chuta essa porra no gol, velho Caralho, pesa Ia fazer o gol da vitória Ele joga bem, mas ele não chuta Até ele machucado, ele faz gol, mas ele não chuta Vamos, pesa, geme em casa Caralho, pesa Caralho, pesa